E foi lançado essa semana o Prêmio de Culturas Afro-Brasileiras. A ideia é reconhecer e apoiar iniciativas do setor. A repórter Isabela Azevedo tem ao vivo as informações pra gente. Boa noite, Isabela. Olá, Odilei. Boa noite a você. Boa noite a todos. As inscrições para o prêmio vão até o dia 6 de novembro. E o valor total da premiação chega a R$ 2,4 milhões. Sobre esse tema, eu converso agora com o Lindivaldo Júnior, da Fundação Cultural Palmares. Diretor, a quem se destina esse prêmio? Boa noite. Boa noite. Esse prêmio está voltado para iniciativas culturais de três categorias. São comunidades quilombolas, são também comunidades de matriz africana, o que a gente pode também chamar de terreiros, e para coletivos culturais negros, que são aquelas associações culturais que aglutinam grupos de cultura negra, como associações de grupos de capoeira, associações de grupos de afoxé, associações de grupos de maracatu. São grupos coletivos, que a gente tem chamado atualmente de coletivos negros, são grupos que aglutinam esse conjunto de iniciativas culturais. Então, esse segmento é um segmento para nós super importante, no sentido de garantir, que ele garante ali a manutenção de uma articulação entre a categoria cultural e preservam a tradição. Então, nós estamos com essa perspectiva de premiar as iniciativas. Para nós, dentre as três categorias, tem uma categoria que é simbólica para todos nós, que são os quilombos. Então, a comunidade quilombola é uma comunidade que preserva, a sua existência preserva uma tradição. Ali preserva a memória da comunidade, ali tem várias iniciativas, grupos culturais que são dentro da comunidade, ali eles preservam a sua história, a memória dos que vieram da África para cá e a partir do quilombo criaram um espaço de resistência. Então, esse lugar é um lugar de resistência cultural. E o senhor pode dar exemplo de que tipos de iniciativas podem ser premiadas? Eu posso citar, olha, por exemplo, o que seria uma comunidade de matriz africana no Brasil, uma comunidade que a gente pode chamar de terreiro. Essa comunidade é a comunidade que preserva uma língua, por exemplo. O terreiro preserva uma língua. E, além disso, lá você aprende a musicalidade brasileira do tambor, ela começa numa comunidade de matriz africana, através do tambor. Toda essa lógica da história oral, essa lógica das histórias africanas, da ancestralidade africana repassada dos mais velhos para os mais novos, ela é traduzida na comunidade de terreiro. Então, essa vivência, essa forma da comunidade se organizar e, a partir dela, organizar grupos culturais, são iniciativas que são possíveis de serem premiadas. Perfeito. Diretor, muito obrigada pelas explicações. Lembrando que são 60 iniciativas que vão ser premiadas. Mais informações você encontra no site da Fundação Cultural Palmares, que é o www.palmares.gov.br. Ao de lei. Obrigado, Isabela, pelas informações.